E hoje eu estou aqui com Aurélio Soma, que por acaso, ou obra de Deus, é também meu pai, e nós queremos discutir um pouco, conversar com vocês sobre o que é essa obra que eu tenho em mãos aqui, que é o Evangelho segundo a Filosofia. Para começar, eu queria fazer uma pergunta simples aqui. De onde que veio essa ideia de Evangelho segundo a Filosofia? Por que Evangelho segundo a Filosofia? Primeiro eu vou aproveitar o gancho que você disse que é por obra de Deus, você é meu filho. Na verdade, no livro eu problematizo isso também, que é a questão de a quem eu devo ouvir a vida? Eu devo ao meu pai ou devo a Deus? Imediatamente é meu pai, mas claro que se você for buscar a ideia de todas as causas, eu vou devirar o avô e o ex-avô, e assim sucessivamente, regressivamente, até o primeiro homem, até o surgimento da vida, e até Deus. E essa é a grande questão disso, por isso que o Evangelho segundo a Filosofia. O Evangelho fala para a Filosofia do Verbo de Deus, popularmente a gente conhece o filho de Deus ou a terceira pessoa da dignidade, a segunda pessoa da dignidade. Mas, enfim, a questão para a Filosofia, Deus é uma grande questão. Se discute, e há a questão grande, e Santo Tomás de Aquino já colocava isso, se é uma questão do plano da razão, do plano empírico, se é uma questão empírica, ou se é uma questão de razão pura, ou seja, de debate filosófico metafísico sem remeter ao fato empírico. Apesar de, no livro também, no meu primeiro capítulo, que a gente trata da questão de Deus propriamente, Deus é a Filosofia, por que Deus é a Filosofia, embora eu trate de Espinosa, que diz que Deus está em todas as coisas, eu coloco a proposta de Espinosa como ateia. Espinosa é ateia, vamos deixar bem claro isso. Ele dá as bases do ateísmo, embora ele fale que Deus está em todo lugar, não é uma boa resposta para a Filosofia, Deus está em todo lugar. Então você quer dizer com isso que o panteísmo seria uma forma de ateísmo? O panteísmo admite várias, tem várias variações, existe o panteísmo histórico, por exemplo, que eu também abordo no livro, de Sênico e tal, um dos outros históricos, que é um panteísmo, na verdade, ideísta, porque ele admite o mundo. Ele admite o mundo a partir da ideia de Heráclito, que também é uma coisa que a gente vai tratar no outro vídeo, que a gente vai tratar no capítulo 2, que é Heráclito a origem da ideia de verbo de Deus, de Lobos. Isso é outro debate. No primeiro capítulo, eu tenho a mostrar que a composta de Espinosa, embora se insira dentro do panteísmo, que é uma coisa anúnica também, Lagnus vai analisar isso, Lagnus é o principal filósofo enfocado no capítulo 1. Apesar disso, o Espinosa, no fundo, ele acaba sendo do Panteísmo. E a prova maior disso, que é quase uma piada, é que quando Einstein era ateu, evidentemente era ateu, essas ideias de que Einstein não fosse ateu, ele mesmo refutou em palavras dele. Mas o Einstein não seria deísta por aquela afirmação do Deus nos aguardados? Aí que está, nós vamos chegar lá. As proximidades entre deísmo e ateísmo. Há uma diferença fundamental entre deísmo e ateísmo. Mas nós chegaremos lá. A questão, voltando para Espinosa, é que Einstein, perguntado se acreditava em Deus, ele disse, eu acredito no Deus de Espinosa. Ou seja, o Deus de Espinosa é para Deus de Deus. Quem disse que Espinosa era ateu, isso está no livro que vem, foi ninguém menos do que o Voltaire e Schopenhauer. Voltaire e Schopenhauer. Voltaire era um deísta, que também não era muito deísta. Voltaire era um cara que acreditava que Deus tinha que existir para o efeito da moral. Ou seja, Deus é bom para os outros. Aquela ideia do Voltaire que é bom que Deus exista para a minha empregada, para a minha mulher, para o meu filho. É, essa frase eu não pude botar no livro, era excelente a frase, porque não achei nos livros de Voltaire a citação. Provavelmente é uma frase atribuída. A gente não é mesmo. É, é uma frase atribuída a Voltaire, mas que tem tudo a ver com o pensamento de Voltaire. Eu também diria isso. Eu quero que você que esteja me insistindo acredite em Deus. Eu gostaria muito. Eu gostaria que algumas pessoas que me fizeram mal, ou fizeram muito mal, acreditassem em Deus. O problema é que elas dizem que acreditam, mas isso nós vamos tratar de outro capítulo, certo? Que você pega alguém como padre Fábio de Mello, e padre Fábio de Mello fala para as pessoas que acreditam em Deus, e ele mesmo se diz acreditar em Deus. Mas ele faz propostas morais que são completamente imorais. Que vão contra o Evangelho, vão contra qualquer concepção moral que se tenha a partir da existência, a partir de Deus. Você falou em existência, eu acho bom te centralizar aqui, que no primeiro capítulo você fala muito, discute muito a questão da existência. Nós estamos aqui na beira do mar, né? Sim. Estamos na beira do mar, o mar lindo. Vocês não conseguem ver, mas a gente está de frente para o mar aqui. É, é. A gente tem que verificar o contrário porque a luz não seria boa. Exatamente. Mas, então, o que acontece? Eu não vou mostrar o mar, senão também não vou prestar atenção no que a gente já falou, que o mar está lindo aqui. É Salvador, né? Muito mais bonito que nós dois, evidentemente. Nós estamos numa hora da sul aqui, voltando para o sul aqui, olhando em frente, a gente chega na Antártida. Mas, então, eu escrevi toda essa obra, eu digo isso, claro, no final dos meus livros, nesse escritório aqui, nessa casa-escritório, que fica de frente para o mar. Então, fiquem contemplando a existência, a existência que não é maiúscula. O mar, o horizonte do mar, o mar aberto, ele transmite essa ideia de infinito. Sim. E transmite essa ideia de grandeza da existência. Mais do que isso, aqui, antes do mar, 30, 40 metros antes do mar que a gente está, nós temos montanhas, nós temos vegetação, nós temos passarinhos. Se alguém deve estar ouvindo o canto de passarinho ao fundo, tudo isso representa a existência. E aí eu volto à questão de ser um dado um pílio ou não. É evidente que Deus é um dado um pílio. Há um erro fundamental no Kant de achar que Deus é número e não é fenômeno. A distinção, o fenômeno do mundo, de Kant, e Kant bota as discussões sobre Deus no campo do mundo. Deus é o fenômeno. Por que ele é o fenômeno? Talvez Kant, na época, não sabia do Big Bang e toda essa história. Stephen Hawking, físico, cientista, astrônico, ele coloca que a ideia de que o universo teve um início remete a como a ideia de Deus. A mim não parece que a questão não seja o início. Eu acho que se o Big Bang existiu, então existiu algo antes do Big Bang. Ou não existiu. Como se formou a matéria, não se formou a matéria. Embora o Aivus também remete a ideia de início, eu vou mais longe. Eu acho que não necessariamente tenha existido o início. A questão não é se existiu o início ou não o universo. E se haverá o fim ou não o universo. A questão, para mim, é o que há além do universo, além da matéria. Digamos que a gente possa viajar até a última galáxia. Quando eu digo viajar, não é viajar fisicamente. É poder enxergar até a última galáxia. O que há depois da última galáxia? Essa pergunta, eu acho, que remete a uma ideia de Deus. Outra pergunta que remete à ideia de Deus, e aí foco em Lagos, por isso que Lagos é tão importante para a compreensão da ideia de Deus, é que Deus é contingência. Ou seja, quando eu falo Deus no sentido de existência, que não é o sentido de espinosa, mas como causa, também não é o sentido que Bantam Rússio, que também é citado. Diz a ideia de causa, não sinceramente algo que é uma causa, concordo que algo não tem uma causa, mas o que está além da existência, qual o fenômeno, existe um fenômeno além da existência. Assim como deve existir, o fenômeno, logicamente, existe um fenômeno da não existência. Daí a gente dizer, ah, Jesus é filho de Deus, ou Deus manda fazer isso, manda fazer o quê, nós estamos no campo da moralidade, chamada moral transcendente. Não estou nesse campo aí, nós estamos no campo do fenômeno. Vamos analisar a partir de um olhar da filosofia natural. A filosofia natural é o nome que antigamente se demoria a ciência, hoje se diz ciência, a ciência hard science, antigamente se dizia a filosofia natural. Dentro do campo da filosofia natural, vendo a existência como um todo, o universo, e o universo, ah, tem um universo paralelo. Sim, pode ter 500 mil universos paralelos, eles todos estarão abarcados no universo. Tudo será universo. Então, essa ideia de que o universo é uma coisa, às vezes, é o todo ou todos. Não faz sentido. Você se considera que a ideia do multiverso, então, é uma bobagem. Não é que é uma bobagem, é que ela pode existir, certo? Existe uma matéria escura e tal. Nós não sabemos tudo. Nós não sabemos tudo o que há, tudo o que existe. Vamos desfocar um pouco da palavra do universo. Nós não sabemos tudo o que há, em que planos, em que matéria, se observar, se observar, se observar, nós ficarmos enumerando coisas que possam haver. Pode existir, mas tudo será universo. E lá, eles falavam isso como físico, não falavam além de gravar físico, matemático, além de ser filósofo. Mas, voltando à questão da existência, vamos chamar de tudo, em vez de chamar de universo. Sim. O tudo é incomensurável. Nós não sabemos qual é o tudo. Nós podemos observar muita coisa. Os telescópios nos permitem observar. Mas, nós não sabemos detalhes, não sabemos se existiam outros universos, se existiam outros planos, mas a gente sabe que existe o quê? Sim. E esse tudo, e é a grande questão que o Largo nos propõe, ele poderia não existir. Esse é o fato. Poderíamos simplesmente não existir. Então, há existência. Sim. Se há existência no lugar de uma existência, admita-se algo, não preciso chamar de alguém, algo como causa disso, ou como escolha. Vamos pensar entre os binários. Zero e um. Se entre zero e um, há um. Não há o zero. Então, nós não estaríamos aqui conversando. Não estaríamos o mínimo tanto que os passarinhos ao fundo. Então, existe um. Se existe um, nós podemos chamar esse um de Deus. Mas, não no sentido espiritual, animosa palavra. Deus é o próprio um. Não é o próprio um. Deus é o ponto entre o zero e o um. O ponto de equilíbrio, ou de decisão, lá em mim, fala em decisão, como o Luiz de Molina também fala, o ponto é que ele decidiu que haveria um, e não haveria zero. Isso eu chamo de Deus. É uma proposta em princípio de deísta? Sim. Mas, mais adiante, eu vou contar também no livro as falácias do deísmo. Por enquanto, há que se falar na falácia do ateísta. Ateu é alguém que, diante do universo, diante da existência, não nega a posição entre o zero e o um para a existência. O ateu não diz que não houve um ato, um fato, uma conjectura entre o zero e o um, entre o nada a ver e haver algo. Eles apenas mudam o nome de Deus para acaso. Os ateus ficam muito revoltados quando eu falo isso. Os ateus expulam de ódio quando eu digo, afirmo e continuam reafirmando que acaso é apenas um sinônimo para Deus. Os ateus são extremamente teístas e ainda ficam afirmando que o acaso determinou as coisas. Você vê que eles não só acreditam em Deus como acreditam na providência. Eles nem deístas são. Porque eles dizem, não, a maré, teve uma maré grande hoje por conta do acaso. eles atribuem tudo a esse Deus acaso deles. É uma coisa... Eles atribuem uma série de coisas. Para suprir essa lacuna. Eles não acreditam em diabéticos. Tudo é um acaso. Para suprir essa lacuna do elemento atemporal que você precisa para toda a linha temporal, eles colocam o nome em vez de Deus acaso. Só uma pressão, não é elemento atemporal. Tempo é outro conceito. Não é questão do tempo, é questão do zero ou outro. Mas para a existência você precisa de algo anterior a isso ou não? Não. Aí que está. Isso é um outro erro filosófico do afundo. E em Santa Gostinha a gente já falava nisso. Sim. Que não importa se teve o início ou não teve o início. Dá lá mesmo. A questão não é teve o tempo. Eu até brinco com isso no livro. Ah, bom. Deus quando foi projetar o universo ele tinha todo o tempo. Até porque o tempo não tinha sido inventado. Não teve sido criado o tempo. E em Santa Gostinha ele também brinca com isso que ele diz assim se me perguntarem o que é o tempo eu sei. Agora se me perguntarem para explicar eu já não sei. Isso mesmo se por aí a questão do tempo não é o tempo. A questão é o zero existência ou não existência. A existência enquanto contingência. enquanto contingência ela pressupõe se não um ser. É aquilo que eu digo. Você pode chamar de acaso pode chamar de Deus ou numa linha intermediária você pode chamar de Tao. Tao é um chinês do Tao. Do Tao Te Ching. Ele é o incognossível. Para o Tao Te Ching as coisas que é o incognossível são o yin yang é o pensamento dualista que é bem cívico do oriente. E o Tao não. O Tao é incognossível. O Tao é monista mas como o chinês não sabe desenvolver o monismo não sabe falar sobre o monismo só o ocidente vai saber. A filosofia ocidental a partir da filosofia grega que vai vai ter um discurso sobre o monismo um discurso monista sobre a natureza das coisas sobre a física mas o chinês não tinha isso então isso não. Existe o Tao admitiu o Tao e o Tao é o incognossível. Claro que é uma falácia nisso. Você chamar alguma coisa de nefável não significa que ela seja nefável. é a sua perspectiva. É a sua perspectiva. Ou até uma admissão vamos tutar o Tao texing vamos enxergar de uma outra forma que ele quer uma admissão não tem eu não sei dizer pode haver mas é incognossível não tem como descrever. Esse é o ponto fundamental. 0 com 1 Diante do 0 com 1 nós temos três alternativas bastante populares digamos assim Deus acaso ou Tao que do ponto de vista da biologia hoje como tem o nome do orientalismo você pode ser aterro mas ou Tao é gente boa lá pessoal do oriente pessoal que medita aquela coisa da cosmopolita é exatamente não isso é orientalismo existe muito antes do cosmopolitismo ocidental já existia essa fascinação pelo oriente que aliás o Lutero tem um livro ótimo que é Zadig ele ridiculariza muito a moda a febre da época que está cada vez mais mas então o Tao que é uma alternativa ideológica que está todo mundo de acordo está todo mundo zen aí achando uma flor bonita Dalai Lama tem problemas com o budismo mas o budismo trata mais a gente do isso mas o que separa basicamente as religiões filosóficas que são religiões filosóficas o genismo é uma religião filosófica do ocidente do ocidente do oriente é o foco no monismo no ocidente que é uma influência da coisa cristã e mora claro há muito dualismo tanto no cristianismo quanto no jadarismo quanto no islamismo que existem influências dualistas existem discursos dualistas mas há o monismo a novidade do monismo que no oriente a única coisa que se poderia dizer monista seria o Tao mas que não se declara ao se dizer em comum no si então voltando para a questão Deus acaso e tal o Tao seria um recaminho eu até brinco que quando a gente puder chegar lá no além do universo uma nave e tal nos levar vir para o lado a gente pode fazer uma entrevista com esse ser que estaria lá e perguntar se prefere ser chamado de Deus ou de Acalo se ele não responder ele é o Tao está no meio do caminhão é ele está no incognossível eu prefiro me manter o culto o lauto certo tem mais razão essas coisas agnosticismo quem é agnóstico o agnóstico não é alguém que tem uma opinião sobre o problema da resistência o agnóstico não é alguém que tem uma opinião sobre o problema metafísico mas ele é justamente quem não tem opinião sim ele diz que não tem opinião ele é meio tal ah, o incognossível eu não sei o que é isso então eu prefiro não opinar não dá para saber é, é mas na verdade ele não se posiciona o agnóstico é um fujão não, um fuzilante sim acho que de todas as posições eu prefiro debater com aquele porque ele tem uma posição o agnóstico é diante de você pergunta para o agnóstico olha, aquilo ali aquela pedra ali é granito ou é basalto ele resolve virar as tostas para a pedra não, eu não quero ver granito nem basalto pelo amor de Deus meu irmão não me apresente em granito nem basalto porque eu não quero entrar nesse debate aquele cara do eu não sei e não quero saber não quero saber exatamente é porque o ateu ele vai lá e diz não isso aí isso aí não é granito nem basalto isso aí na verdade são silicatos que se organizaram dessa forma e tal isso acabou pelo acaso o acaso que teve as combinações é tem as virupções vulcânicas e tal não é tá claro tem aquele cristão aquele cristão mais fundamentalista esse basalto e esse granito foram criados há exatamente 5 mil e 83 anos né exatamente da forma que eles já estão é com diferença de uma hora e tal umas divergências no campo aí nessa questão foi uma hora mais uma hora menos agora uma pergunta que eu acho que é importante de ser feita já que a gente está tratando de evangelho segundo a filosofia e a gente tem falado muito de cosmologia aqui durante todo o vídeo é o que o evangelho diz sobre essa questão de Deus como criador bem o evangelho é bastante omisso nesse ponto Jesus se faz referência ao antigo testamento mas não especificamente ao Gênesis né indiretamente ao Gênesis o povo fala de Deus como criador o evangelho de João na introdução diz que no princípio era o verbo e o verbo se cascar essa é uma referência direta à criação e é uma referência que ele faz não necessariamente ao Gênesis mas ao Heráclito a catéria de Heráclito e no Gênesis embora absolutamente compatível com o Gênesis não há problema nenhum Deus no evangelho isso a gente vai tratar em outro capítulo ele é providência ele é providência para dar um note moral ele ajuda ele não precisa ser Deus não precisa ser o que é Deus pode ser de mim ele pode ser uma identidade sobrenatural que não seja Deus um anjo um anjo que te ajuda um daemon o que é que no evangelho tem essa questão é pelo rei dos demônios que ele faz milagres o maioral dos demônios enfim para prover a providência não precisa ser Deus para Deus seja o melhor prover a providência evidentemente não há nenhuma dúvida disso e dentro do monismo cristão dever-se ir acreditar dever-se ir acreditar que apenas Deus tem o poder da providência mas a questão central é se a mensagem do evangelho independe da questão cosmológica ou é dependente dela sim ela é dependente do contexto lógico porque o evangelho vai se inserir dentro da bíblia como um todo e aí tem o gênero e aí tem a próxima criação e essa própria introdução que São Paulo também vai falar dela da questão do verbo da questão do lobo de Deus sim nós vamos tratar no capítulo 12 também do lobo de Deus para fechar esse capítulo com a ideia de Deus como existência como causa do universo primeiro falar de causa que é metafísica metafísica é a busca das causas primárias então não é inválido você buscar o que é uma causa aí você pode pensar tem uma cadeira estamos sentados numa cadeira cadeira não existe por existir ela tem um design industrial alguém pensou a cadeira projetou então é por analogia a ideia de arquiteto que é a ideia de Leibniz eu discordo amplamente sobre a ideia de arquiteto de Leibniz sim a ideia de que se há o mar as montanhas os fenômenos naturais há um design industrial há um design dessa natureza até porque esse universo seria funcional assim como a cadeira exatamente aí que está a grande questão e aí eles aumentaram a contribuição o rei Afonso X Bédica Fela na Idade Média ele reuniu lá o pessoal com conferência astronômica e no discurso ele disse se Deus tivesse me consultado por ocasião da criação do universo teria lhe sugerido um modelo mais simples certo a gente sabe para que tem essa cadeira mas a gente não sabe para que que existe putão por exemplo putão até hoje eu não encontrei uma razão para putão claro as razões de Deus são insondáveis putão deve ter lá a sua utilidade e não estaria ou não existiria mas Afonso X Bédica na época não sabia que existia putão evidentemente não era um planeta conhecido mas existia outros planetas que já chamavam e me tinham essa mesma pergunta por que o modelo tão complexo então eu acho que é isso sobre a questão da existência depois nós vamos passar para a origem do cristianismo por que o evangelho foi escrito assim bom pessoal então esse foi o primeiro vídeo da nossa série que nós pretendemos fazer sobre o evangelho segundo a filosofia que está disponível havendo nas maiores livrarias em todas as livrarias na verdade e se vocês gostaram do vídeo deixe aí o seu like compartilhe nas redes sociais e se inscreva no canal para ficar por dentro de todas as novidades principalmente compartilhe por favor eu estou precisando aqui eu preciso vender o livro eu quero que você compartilhe e se inscreva no canal e e